Salve, salve, meus consagrados! Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do que aconteceu aqui do canal Rick Colavito. E hoje nós vamos falar do filme que está bombando nas telas do cinema. Aliás, a cineografia mais aguardada, pelo menos por mim. Vamos falar do filme Elvis. Elvis, vivido por Austin Buntler, tem também Tom Hanks e é do diretor Bass Blurman. E aproveitando o embalo desse super filme, nós vamos na cidade de Tupelo, o sul dos Estados Unidos, mostrar a infância de Elvis Presley. E também fazer a pergunta desse vídeo. O que aconteceu com a casa de infância de Elvis Presley? Então, antes da gente mostrar a infância de Elvis e sua casa, onde ele nasceu em Tupelo, eu já vou pedir aquele like no vídeo. Se você não está inscrito aqui no canal, corre e se inscreva. Está no ar mais um quadro O que Aconteceu. Roda a vinheta! A minha viagem aos Estados Unidos foi no ano de 2015 e eu fiz questão de conhecer a raiz de Elvis Presley. Nós fomos para o sul dos Estados Unidos, em Tupelo, conhecer um pouco da sua infância. Olá, você que está acessando mais um vídeo nosso aqui do YouTube, mostrando tudo sobre a vida de Elvis Presley, é o seguinte, hoje nós estamos pegando estrada. Estamos pegando estrada sentido a Tupelo, que foi a cidade onde Elvis nasceu. Então, você vai conseguir ver a casinha onde Elvis nasceu, onde ele foi criado, enfim, muita coisa legal. Então, estamos indo, pegando a estrada, vamos embora aí, junto com a gente aqui. Tupelo é uma cidade do estado americano do Mississippi, sede do condado de Lee. Foi em Istitupelo, que seria mais tarde agregada a Tupelo, que Elvis Presley nasceu, no dia 8 de janeiro de 1935, às 4 horas e 35 minutos da manhã. Elvis é filho de Vernon Presley e Gladys Love Smith. Quando Elvis nasceu, a mãe dele, Gladys, deu luz a um gêmeo idêntico, Nat Morto, chamado Jesse Geron, que nasceu às 4 horas da manhã. Portanto, Elvis Presley ficou sendo o único filho. A vida familiar de Elvis foi turbulenta durante seus primeiros anos, em grande parte devido à pobreza e às circunstâncias financeiras de seus pais. A vida no sul dos Estados Unidos era de muito trabalho. Vernon trabalhava com seu irmão Wester, cultivando algodão, soja e alguns porcos. Já Gladys, a mãe de Elvis, antes de Elvis nascer, ganhava 2 dólares por dia na Tupelo Germain Company. Enquanto Vernon trabalhava fazendo vários bicos, incluindo dirigir um caminhão de entrega para uma mercearia tacadista de Tupelo, ele também fazia bicos em fazenda leiteira. E nessa casa humilde, em este Tupelo, numa infância bem pobre, que Elvis Presley foi criado. E agora nós vamos mostrar a minha chegada a Tupelo, o terço de nascença de Elvis Presley. Já estamos na pequena cidade de Tupelo, onde o Elvis foi criado. O nosso guia aqui está mostrando alguns pontos, inclusive diz que Elvis vinha muito por aqui, comia aqui, sabe? E entrando aqui, nós vamos na pequena casa onde ele nasceu, aqui está, Elvis Presley. Em 1957, Elvis gave money to Tupelo to buy this land. Em 1937, o tio de Gladys Gaines tornou-se pregador titular da Igreja Assembleia de Deus, alojada numa modesta estrutura em Adam Street, em Tupelo. Desde muito garotinho, Elvis Presley ficava ali na igreja, vendo o coro cantando, e ele tentava acompanhar as canções junto com eles. Aliás, ali no Mississipi, além da música gospel, as raízes das músicas negras, como blues, era bem evidente. E foi nesse ambiente que Elvis começou sua formação musical. E agora nós vamos conhecer também a Igreja Assembleia de Deus de Tupelo, lá onde Elvis Presley, de criança, começou a cantar. Família Presley vinha na Assembleia de Deus, quando criança foi aqui que Elvis começou a cantar, de pequenininho, nos primeiros cultos da Igreja. Assembleia de Deus. Igrejas como essa, aqui em Tupelo, Elvis frequentava e começava a soltar sua voz. E olha só, você está vendo que nesse vídeo nós estamos mostrando especificamente a infância de Elvis Presley e o que aconteceu com a sua casa e locais que ele viveu quando era criança em Tupelo. Mas se de repente você quer ver outros vídeos com a temática do Rei do Rock, mostrando a adolescência dele, o estrelato, comenta aqui embaixo que a gente vai preparar vídeos também. Estou esperando o seu like e o seu comentário. Nesse momento nós vamos conhecer a casinha onde o Elvis Presley nasceu, junto com o seu irmão. Olha que pequena casa, ele viveu aqui. Uma casa muito simples, uma casa muito humilde. Nós vamos ver isso agora. Vernon Presley, com a ajuda de Jesse, seu pai, e Vester, seu irmão, construiu essa casa em 1934. Ele gastou 180 dólares que pediu emprestado de seu empregador na época. Foi nessa humilde casa de dois cômodos, apenas um quarto e uma pequena cozinha, e sem banheiro, iluminado por uma única luz, que Elvis Presley nasceu. É um quarto e cozinha, muito modesto, muito simples. Naquela época não tinha luz elétrica, que obviamente eles colocaram, né, pra visitação, mas não tinha luz elétrica. A água, a água, eles bebiam aqui, não tinha copo, e tinha que buscar lá fora ainda. Muito modesta mesmo. Aqui é a parte da cozinha, simples demais. É um quarto e cozinha, vocês vão observando. O fogão. Aqui humildemente Elvis nasceu, nessa pequena casa, em Tupelo. Olha aqui a cadeirinha aqui. Muito simples, muito simples. Tudo de madeira, tudo muito rústico. Esse tipo de moradia se chamava Shotgun Shakes, traduzido como Cabanas Espingadas. Era construída por sulistas bem pobres. Era feito com ripas de madeira mal ajambradas. Impossível de se proteger do frio tão rígido da região. E na época do verão, esquentava muito. Essa então é a casa onde Elvis Presley nasceu, em 1935. Vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos dividir a tela. Do lado esquerdo, você está vendo como era antigamente. E do lado direito, o que aconteceu hoje em dia com ela. Aliás, a cidade de Tupelo comprou essa casa em 1957. A casa fica no seu local original. E foi restaurada e decorada com mobílias da época. E antes da gente continuar falando sobre a infância de Elvis Presley em Tupelo. Eu quero dizer que aqui no canal Rick com Lavito, nós temos outras matérias do Rei do Rock. Por exemplo, nós temos uma entrevista exclusiva com a Jim Geraldine, que foi a última namorada do Elvis. Tem também por onde andam os atores que deu vida a Elvis Presley. E também tem um quadro aqui que chama Histórias do Rei. Se você não conferiu, vou deixar tudo isso na tela final. E além de você conhecer a casa que Elvis Presley nasceu nesse vídeo, agora nós vamos mostrar a escola onde ele estudou de infância. E foi nessa escola que ele também soltou a sua voz. Em Tupelo, com 10 anos de idade, Elvis estudava na escola Istitupelo Consolidate School. Na sala de aula, a professora fez um concurso de música. Elvis foi todo tímido e cantou a música Old Shep, que emocionou todos os amiguinhos da sala de aula. E essa é a escola que Elvis estudou aqui em Tupelo. Vamos conhecer um pouquinho dela aqui no vídeo. Nesse momento, nós vamos mostrar a primeira escola do Elvis. Essa aqui, ó. Aqui é a escola que Elvis frequentava quando era criança. Aqui tá o Tupelo Búblico. Tupelo Búblico. E foi graças à professora dessa escola que ela incentivou Gledis, a mãe de Elvis Presley, a ele cantar nesse festival. Foi no Festival Mississippi Alabama Fair, em 1945. Diz a lenda que o Elvis de óculos era tão pequeno que ele precisou subir num banco pra cantar. A história conta que Elvis ficou em segundo lugar nesse evento. Vale a pena dizer que a família Presley ficou até 1948 em Tupelo. E depois se mudaram pra Memphis, no Tennessee. Mas isso é história para quem sabe num dos próximos vídeos. Esse foi mais um vídeo do quadro O Que Aconteceu. Eu quero agradecer a assessoria do Cinemark, que nos permitiu gravar aqui no Shopping Santa Cruz. Muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu no canal, vem pra cá, se inscreva. E aproveita, deixa o like aqui no vídeo. Quero agradecer também a Vintage Video Produções, que tá sempre editando o trabalho do Rick. Aliás, siga eles no arroba Vintage Video Produções. E se você curte nostalgia, segue a gente no arroba Baú do Rick. E então, te espero até uma próxima. Valeu! Viva o Rei! Viva o Rei!